A Motorola apresentou oficialmente o Moto G4 e o G4 Plus como era esperado. O evento aconteceu na Índia e revelou tudo sobre os novos aparelhos. Os novos Moto tem design mais sóbrio, mas ainda com a identidade visual da marca. Na parte de cima a gente tem um conjunto de câmera, flash e sensor. Logo embaixo tem o logo da Motorola. Na frente uma novidade, um botão Home que no Moto G4 Plus é também o sensor de impressões digitais. Os dois tem tela de 5 polegadas e meia, isso é meia polegada a mais que na geração anterior. A tela tem resolução Full HD. A proteção do display continua a Gorilla Glass 3. Ambos modelos também compartilham o mesmo processador. É o Qualcomm Snapdragon 617, uma CPU octa-core de 1,5 GHz. O Moto G4 convencional tem 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. Já o Plus tem essa opção com 2 GB de RAM e 16 GB de armazenamento e outra com 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento. Ambos vão ter suporte para cartão micro SD de até 128 GB. O Moto G4 tem câmera com sensor de 13 megapixels. O Plus tem câmera de 16 megapixels e autofoco a laser. A Motorola vai apostar mais uma vez na experiência pura do Android. O Moto G4 e o G4 Plus vão ter Android Marshmallow com a última atualização disponibilizada pela Google. A bateria dos novos Moto G tem 3.000 mAh. Para comparação, a bateria da geração anterior tinha 2.470 mAh. Graças à tecnologia Turbo Charging e 15 minutos na tomada, é possível usar o aparelho por até 6 horas. Na Índia, o Moto G4 Plus vai começar a ser vendido em breve por um preço equivalente a R$ 790, isso somente na conversão direta. A versão mais simples chega em junho, custando o equivalente a R$ 700. Mais informações você confere aqui embaixo nessa notícia do Tecmundo. Se você está no YouTube, acesse essa notícia pelo link que está na descrição desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.